Muito bem, estamos compartilhando o programa Clube do Caipirão que foi ao ar nesta terça-feira. Você que não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like, o seu joinha, compartilhe com as pessoas que você acha que gosta, e nos grupos e tal, e vamos escutar moda boa no Clube do Caipirão! Estamos chegando! A partir de agora, você vai fazer uma viagem pela história da música sertaneja. Programa Clube do Caipirão, com Luiz Henrique Pelissi. Opa, muito bom dia, compadre! Bom dia, comadre! Ótima terça-feira pra você! Hoje, dia 13 de junho de 2023, hoje é o dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro. Também é o dia do turista e o dia internacional da conscientização sobre o albinismo. Parabéns aos profissionais, parabéns aos aniversariantes de hoje! Eu sou Luiz Henrique Pelissi, é Caipirão! E nós vamos juntos, juntinhos, defendendo o nosso cancioneiro rural. A música tradicional, através do rádio, através da internet, juntos nós vamos nos emocionar, vamos nos divertir, vamos recordar grandes momentos do nosso cancioneiro. A sonoplastia do meu irmão, companheiro Zé Luquinha, A assessoria e produção da Dona Juju, em parceria com você, amante da música sertaneja. Com a proteção de Deus, estamos chegando! Tenho fome, tenho sede, tenha dó de mim, bezinho, tenho fome dos teus beijos e sede do teu carinho. Tenho fome dos teus beijos e sede do teu carinho. Nasce o sol, nasce a lua, pra terra iluminar. Nasce as estrelas brilhantes, pra noite escura enfeitar. Nasce as flores coloridas, pro jardim em belezar. Nasce o amor tão sublime, eu nasci pra te amar. Tenho fome, tenho sede, tenha dó de mim, bezinho, tenho fome dos teus beijos e sede do teu carinho. Tenho fome dos teus beijos e sede do teu carinho. A tarde cai todo dia, que esteja frio ou calor. A água cai na cascada, fazendo leve rumor. Se eu tivesse certeza, que eu era seu amor. Eu caia nos seus braços, como orvalho cai na flor. Tenho fome, tenho sede, tenha dó de mim, bezinho, tenho fome dos teus beijos e sede do teu carinho. Tenho fome dos teus beijos e sede do teu carinho. As estrelas se apagam, quando vem rompendo a aurora. O dia também se apaga, depois que o sol vai embora. Se acaso você desce, um beijo em mim, bezinho, apagava do meu peito a paixão que me devora. Tenho fome, tenho sede, tenha dó de mim, bezinho, tenho fome dos teus beijos e sede do teu carinho. Tenho fome dos teus beijos e sede do teu carinho. Tenho fome dos teus beijos... Clube do Caipirão, despertando você para mais um dia. Opa, que maravilha, mais uma vez, seja muito bem-vindo, compadre, bem-vinda com mais ao nosso Clube do Caipirão. Edição especial sempre junto com você. Hoje, terça-feira, a Juju já foi ajeitar um cafezinho pra nós, o Luquinha tá ali separando mais umas modas. E nós vamos juntos, recordando os grandes momentos da nossa música sertaneja. Daqui a pouquinho tem informações do agronegócio, já já tem histórias e canções da música sertaneja. E a moda por aqui não para. Clube do Caipirão, o programa do modão. Cortando o estradão. Vamos ouvir essa clássica canção com Tonico e Tinoco. A gravação é de 1969. Montado a cavalo, cortando escadão. Castinho é a vida que leva ao frio. Não tenho morada, não tenho rincão, E não tenho dona no meu coração. Montaimurro ou pra bom é a minha paixão, Não encontro mais o que joga eu no chão Pra jogar um laço também sou topão Quem par que é rodeio eu sou campeão Ah, como é bom viver Sozinho no mundo sem nada pensar O sol vem saindo eu já vou partindo E quando a noite desce dou noutro lugar Se eu olho no bolso e me parta dinheiro A manso eu dou em burro por trinta cruzeiro Se eu pego um transporte e dê uma boiada Já sou convidado pra ser um boiadeiro Em toda cidade por onde eu passei Uma moreninha eu sempre deixei Mas sou camarada vou sempre avisando Não gostei de mim porque eu não gostei Ah, como é bom viver Sozinho no mundo sem nada pensar O sol vem saindo eu já vou partindo E quando a noite desce dou noutro lugar Clube do Caipirão Abrindo o baú da música sertaneja Fala, Caipirão E a Juju vem trazendo um cafezinho pra gente Um golinho só, Juju Aí, ó Cafézinho é bom, cafézinho em moda sertaneja É coisa boa, hein Defendendo a tradição Programa Clube do Caipirão E hoje, dia de Santo Antônio Dia de Santo Casamenteiro Vamos ouvir com o Newton Lamas Muito pedida hoje essa moda Pedido a Santo Antônio Oh, meu Santo Antônio Tenha pena, tenha dó Tô ficando velho Tô ficando só Tô ficando velho Não posso ficar solteiro Quero uma mulher No Santo Casamenteiro Oh, meu Santo Antônio Tenha pena, tenha dó Tô ficando velho Tô ficando só Tô ficando velho Não posso ficar solteiro Quero uma mulher No Santo Casamenteiro Peixe precisa da água Tô ficando velho Tô ficando velho Tô ficando velho Tô ficando velho Não posso ficar solteiro Quero uma mulher No Santo Casamenteiro Tô ficando velho Tô ficando velho Deixe precisar da água E a beleza da flor Eu preciso me casar Não importa com quem for A fumaça faz as nuvens Que a chuva derramou Feiticeiro faz trabalho Eu quero é fazer amor Oh meu santo Antônio Tenha pena, tenha dó Tô ficando velho Tô ficando só Tô ficando velho Não posso ficar solteiro Quero uma mulher No santo casamenteiro Oh meu santo Antônio Tenha pena, tenha dó Tô ficando velho Tô ficando só Tô ficando velho Não posso ficar solteiro Quero uma mulher No santo casamenteiro Oh meu santo Antônio Tenha pena, tenha dó Tô ficando velho Tô ficando só Tô ficando velho Não posso ficar solteiro Quero uma mulher No santo casamenteiro Oh meu santo Antônio Tenha pena, tenha dó Tô ficando velho Tô ficando só Tô ficando velho Não posso ficar solteiro Quero uma mulher No santo casamenteiro Programa Clube do Caipirão Clube do Caipirão No quintal da minha casa Eu plantei Um pé de flor e um pezinho de feijão Com carinho e cuidado Eu reguei Aquela planta era minha ilusão A flor era você E o feijão era eu Abraçados um ao outro comigo Você cresceu Que harmonia Que beleza multicor Você me alimentava Eu lhe dava o meu amor Que dia triste Me fez chorar Fui aguar minha plantinha Minha flor não estava lá Na sua casa Chorando corri pra ver Tudo estava tão vazio Nenhum sinal de você Flor do amor Volte correndo Sem abraços e carinho Seu feijão está morrendo Flor do amor Flor do amor Volte correndo Sem abraços e carinho Seu feijão está morrendo A flor era você A flor era você Seu feijão era eu Abraçados um ao outro comigo Você cresceu Que harmonia Que beleza multicor Você me alimentava Eu lhe dava o meu amor Que dia triste Que dia triste Me fez chorar Fui aguar minha plantinha Minha flor não estava lá Na sua casa Chorando corri pra ver Tudo estava tão vazio Nenhum sinal de você Flor do amor Flor do amor Volte correndo Sem abraços e carinho Seu feijão está morrendo Flor do amor Volte correndo Sem abraços e carinho Seu feijão está morrendo Clube do Caipirão Clube do Caipirão E ó, também temos agora pendrives De outros estilos musicais Manda mensagem no WhatsApp Código diário dezoito nove 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 meia quatro três treze oito sete nove 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 meia quatro três treze oito sete Pendrive no seu melhor estilo Peço seu agora mesmo Nove nove meia quatro três treze oito sete Defendendo a tradição Clube do Caipirão Vamo que vamo Luquinha sinaliza que tem mais moda pra gente ouvir Uma pausa ligeira Eu vou ali e já volto Você está ouvindo Programa Clube do Caipirão Com Luiz Henrique Pelícia Clube do Caipirão Clube do Caipirão Do rádio Já estamos de volta com o nosso Clube do Caipirão Ótima terça pra você Bom dia Você está fazendo Uma viagem pela história Da nossa música sertaneja Clube do Caipirão Vande Violeiro e Jairo Cesar Vem chegando pra cantar bonito pra gente Entre uma pescaria e outra Onde chora a ventania O princípio e a solidão Onde chora a ventania Fiz um ranchão de madeira Na sombra de uma figueira Morada de assombração Quando a lua desce cheia Quase tocando o brejão Caipora solta sorriu Chega a dar arrepio Nas quebradas Do grotão Meu sertão é um paraíso Onde mora a vida mansa Entre uma pescada e outra É que o capial descansa Muitos dizem que é lenda Mas digo não é mentira Por incrível que pareça Já vimos lá sem cabeça Brigando com Curupira Mesmo assim Mesmo assim dali não mudo Outra vida não me inspira No conforto da cidade Eu vou morrer de saudade Desse meu mundo é um caipira Meu sertão é um paraíso Onde mora a vida mansa Entre uma pescada e outra É que o capial descansa Eu aqui vivo tranquilo Sou meu patrão, sou meu dono Não dependo de salário Não quero ser milionário Não quero ser milionário Dinheiro me tira o sono Numa ceba de traíra Eu busco o meu abono Na toia lá do ranchão Tem fartura de montão É ali que é meu trono Meu sertão é um paraíso Meu sertão é um paraíso Onde mora a vida mansa Entre uma pescada e outra É que o capial descansa Clube do Caipirão Clube do Caipirão é a nossa história resumida em músicas Amor perfeito existia entre nós dois Sem esperar que depois fosse tudo se acabar Mas neste mundo que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida, viver juntos e amar Nosso Senhor para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho seria a nossa alegria Eu senti naquele dia Ser um pai, ser um Senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Amor perfeito existia entre nós dois Sem esperar que depois fosse tudo se acabar Mas neste mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida, viver juntos e amar Nosso Senhor para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Aquele filho Seria a nossa alegria Eu senti naquele dia Ser um pai, ser um Senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Você está ouvindo Clube do Caipirão Palango benço, Caipirão Muito bem Agora eu quero convidar você Para curtir a nossa página No Facebook Clube do Caipirão Também siga a gente No Instagram No Clube do Caipirão Canal do Youtube Se inscreva Ative o sininho E receba as notificações Sempre a gente está postando Umas novidades lá Beleza? Defendendo a tradição Programa Clube do Caipirão Ditados antigos Vamos ouvir com Canário e Passarinho No ditado dos antigos Fiz estes versinhos novos Os versos sendo bem feitos É aceito pelo povo Porque Na casa que a mulher manda Até o galo bota ovo Desde o tempo de menino Eu ouço esse ditado Se for pra morrer dormindo Eu quero viver acordado Porque Se a morte for descanso Eu prefiro viver cansado O meu pai sempre morou Numa casinha modesta Lá na casa do meu pai Nunca houve uma festa Porque Aonde tem muita gente Sempre tem um que não presta Minha mãe sempre dizia Minha mãe sempre dizia Meu filho tome cuidado Não ande com quem não presta Ou sabem esse ditado Porque É melhor andar sozinho Do que mal acompanhado Por eu ter um mau amigo Um dia quase que morro Sem querer fui obrigado Saí gritando socorro Porque Mais vale um cachorro amigo Que um amigo cachorro No ditado dos antigos Eu fiz esta melodia Recordando as palavras Que meu pai sempre dizia Porque Quando a promessa é demais Até o santo desconfia Você está ouvindo Clube do Caipirão O tempo vai passando O dia vai clareando Para mais uma jornada sertaneja Aqui com o Clube do Caipirão Acorda homem Tá na hora Acorda Vamos trabalhar? Tá na hora Bom dia Clube do Caipirão O programa do modão Esquina do Adeus Ao Nome da Moda Com Belmonte Amaraí Navegando vida fora Pelo mar da esperança Aprendi desde criança Aprendi desde criança Sobre as ondas Me manter Ao raiar da juventude Vi passar depressa os anos Na maré dos desenganos Consegui sobreviver E venci E venci nesta jornada Furacões e tempestades E mentiras e verdades Que na vida todos têm Mas perdi a grande luta Para uma dor constante A saudade alucinante Que eu sinto de alguém Guardião dos navegantes Este mar misterioso Que destino caprichoso Que pergunto é o meu Se o passado está morto Nos confins da mocidade Porque vivo de saudade De um amor que já morreu Olhe os tristes sonhadores Que me olhavam com ternura Quando eu era a criatura Mais feliz que pode haver Qual será o felizardo Que agora te fascina O encanto de menina Nunca pude te esquecer Quantas vezes eu comparo O passado e o presente Tu surgistes mansamente Enfeitando os dias meus Fui feliz mas veio tédio Como sempre dominando E deixei dissoluçando Na esquina do abel Tu me amastes na idade Da paixão mais comovida Mas saí da tua vida Sem notar o que deixei Já cansados A procura de ilusões E sonhos loucos Hoje estou morrendo aos poucos Pelo amor que desprezei Hoje estou morrendo aos poucos Pelo amor que desprezei Programa Clube do Caipirão Eu tenho em meu escritório Em cima da minha mesa A miniatura de um carro Que a todos causa surpresa Muitos já me perguntaram O motivo por que foi Eu sendo um doutor formado Gosto de um carro de boi Responde foi com um carro Nas estradas a rodar Que meu pai ganhou dinheiro Pra mim poder estudar Enquanto ele carreava Passando dificuldade As lições eu devorava Lá nos bancos da faculdade Entre nossas duas vidas Existe comparação Hoje eu seguro a caneta Como se fosse um ferrão Nos riscos de minha escrita Sobre as folhas rabiscadas Eu vejo os rastros Que os bois Deixavam pelas estradas Fechando os olhos Parece Que vejo estradas sem fim E um velho carro de boi Cantando dentro de mim Em meus ouvidos ficaram O gemido de um cocão Eu grito de um carreiro Ecoando no grotão Se tenho as mãos macias Eu devo tudo a meu pai Que teve as mãos Que teve as mãos calexadas No tempo que longe vai Cada viagem que fazia Naquelas manhãs Bem perto Eram pingos de meu pranto Nas folhas do meu caderno Meu pai deixou esta terra Mas cumpriu sua missão Carreando ele colocou Um diploma em minhas mãos Por isso guardo esse carro Com carinho e muito amor É lembrança do carreiro Ele me fez um doutor Clube do Caipirão Palango benço, Caipirão Pra você que gosta dessas moras Que a gente roda aqui no programa Nós temos um pendrive só de modão Do Clube do Caipirão Com muitos sucessos do nosso cancioneiro E ó, também temos agora pendrives De outros estilos musicais Manda mensagem no WhatsApp Código diário 18 9 9643 1387 9 9643 1387 Pendrive no seu melhor estilo Peça o seu agora mesmo 9 9643 1387 Defendendo a tradição Clube do Caipirão Vamos dar uma pausa É rapidinho Coicinho só Eu vou ali e já volto Você está ouvindo Programa Clube do Caipirão Com Luiz Henrique Pelícia Clube do Caipirão O maior programa Sertanejo Raiz Do rádio Já estamos de volta Com o nosso Clube do Caipirão É música, notícia e informação Pra você no rádio Na internet Pelo aplicativo É muito bom estar aqui com você Você está fazendo Uma viagem pela história Da nossa música sertaneja Clube do Caipirão Esteio da nação Homenageando os produtores rurais Vamos ouvir Léo Canhoto e Robertinho A gravação é de 1976 A gravação é de 1976 Muitos Muitos milhões de labradores Muitos milhões de labradores Todo dia Levantam cedo Cumprindo sua missão Eles merecem nosso amor Nosso respeito Nosso carinho Nossa eterna gratidão Quero que Deus proteja Quero que Deus proteja o povo Da lavoura Para que ele jamais caia num ardir O labrador é um guerreiro abençoado É o exército sagrado Do meu querido Brasil Salve, salve o trabalhador da roça Que Jesus Cristo Faça sempre feliz É o labrador Que dia e noite Está atento Colhendo os alimentos Que sustenta esse país Muitos milhões de labradores Todo dia Levantam cedo Cumprindo sua missão Eles merecem nosso amor Nosso respeito Nosso carinho Nossa eterna gratidão Quero que Deus proteja O povo da lavoura Para que ele jamais caia num ardir O labrador é um guerreiro abençoado É o exército sagrado Do meu querido Brasil Salve, salve o trabalhador da roça Que Jesus Cristo Faça sempre feliz É o labrador Que dia e noite Está atento Colhendo os alimentos Que sustenta esse país O melhor da nossa raiz Clube do Caipirão Clube do Caipirão Um abraço Um abraço Lá, 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 Aqui, Aqui, Você não voltou Aquela Aquela prosa Lá, E dar um presente E este chapéu de couro, foi dele o maior tesouro, ele deixou pra você. Beijando o chapéu de couro, a minha mente dizia, papai me deu seu perdão, pela minha covardia. O diploma me deu tudo, só não deu sabedoria, não enxerguei a verdade, quando o senhor vivia. Este exemplo profundo, o maior homem do mundo, foi meu pai, eu não sabia. Deus ali foi meu juiz, e eu no banco do réu, pensando no velho pai, levei a mente pro céu. Meu diploma na verdade, não chega nem na metade, da aba do seu chapéu. Atravessando gerações, Clube do Caipirão Clube do Caipirão Quando eu escuto um galo cantando, eu fico lembrando do meu passado Do velho retiro atrás da serra e o cafezal perto do banhado Lembro das estradas por onde eu passava, montado a cavalo, trazendo boiada Pra lá não voltei, nem mesmo a passeio Meu Deus, que saudades da velha morada Lembro da casinha onde eu nasci, o Jequitiba atrás do curral Rogado debaixo da velha mangueira, murgindo e lambendo o coxo de sal Lembro do mormaço nas tardes bem quentes, trazendo o perfume das flores do campo O cantar sereno da fogo pagou E as andorinhas, linhando em barranco Lembro da lagoa cheia de taboa e a garça branca na beira da água Uma curruíla tratando um filhote lá na comunheira do rancho de tábua A comida feita no fogão de lenha, fumaça saindo lá da chaminé Arroz e feijão, carne de mateiro Na chapa um bule cheio de café Não me esqueça o dia que de lá mudei Naqueles caminhos eu vinha chorando Quando me dei conta já estava longe Eu ouvi distante um galo cantando E quando eu escuto o cantar de um galo Eu me lembro daquele que ficou por lá Me bate a saudade uma grande vontade De voltar de novo Pra aqueles lugares Você está ouvindo Clube do Caipirão Muito bem, agora está na hora do café Eu juro, traz um cafezinho pra nós Isso, um golinho só Aí, ó, cafezinho é bom demais Defendendo a tradição Programa Clube do Caipirão Zica Sertaneja Estrada de Chão é nome da moda Vamos ouvir de 1980 Com os maracanãs Zé Fortuna, Pitangueira e Zé do Fole Estrada de Chão Estrada de Chão, o seu tempo se foi Até a peonada, poeiras e bois Cobriram de preto a estrada de chão E mais perdeu tudo do meu coração O passado morreu, só ficaram lembranças E morre comigo a doce esperança E ainda ouvir na encruzilhada Um errante tocando, chamando a boiada Grita ao piano Na estrada de chão Vai, boiada Grita ao piano We, 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 boy Na estrada de chão Vai, boiada Alegres pousadas com meus companheiros E há muitos chão E há muitos chameiros Não sei onde estão Cadê Ferreirinha, João, boiadeiro Gonzaga, mineiro e o negro deão Que arriscavam a vida em cima do arreio Em todo o rodeio chamavam a atenção Seus nomes famosos Seus nomes famosos ligaram na história Passados e glórias Na estrada de chão Grita ao piano We, 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 boy Na estrada de chão Vai, boiada Grita ao piano Grita ao piano We, 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 boy Na estrada de chão Vai, boiada Eu parto em esporas Que eu nasço e arrei E há tempo no meio das tralhas Guardei Meu velho berrante Enfeita a sala E ao lado as medalhas Que colecionei Meu cavalo baio Relincha no passo Sentindo o cansaço Que o tempo lhe fez Minha passarada Alegra ao sertão Corjeiam cantigas Na estrada de chão Grita ao piano Grita ao piano We, 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 boy Na estrada de chão Vai, boiada Grita ao piano We, 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 boy Na estrada de chão Vai, boiada Grita ao piano Clube do Caipirão Clube do Caipirão é a nossa história Resumida em músicas Ótima terça, bom dia Em uma cidade do interior Morava um casal com grande alegria Depois de um ano que eram casados O lindo filhinho em seu lar nascia Todas as noites aquela criança Chorando tanto seu pai não dormia Em um certo dia, ao amanhecer Aquele homem tentou fazer Com seu próprio filho uma covardia Para se livrar do filho inocente O seu pai carrasco desse modo agir Fez uma canoa e gravou o seu nome Colocou a criança e soltou no rio Num lugar distante a canoa encostou A criança chorando pescador viu Aquele homem cheio de esperança Tentando salvar aquela criança Para sua casa urgente seguir Ali foi vivendo aquele inocente Que naquelas águas foi encontrado Na companhia do pescador Tornou-se um homem muito honrado Formou em direito numa faculdade Ganhando diploma de advogado Em seu escritório guardou a canoa Que tinha o nome de uma pessoa Que há muito tempo nela Que há muito tempo nela foi gravado Um dia chegando em seu escritório Um homem estranho sentiu emoção Ao ver a canoa e seu nome gravado Foi logo dizendo eu peço perdão Você é meu filho menino da canoa Eu sou o seu pai e recebo a benção Dizendo perdão a meu filho querido Ali de joelhos muito arrependido Morreu de remorso apertando sua mão Atravessando gerações Clube do Caipirão Clube do Caipirão Cortando a noite um farol solitário Um ronco forte que se ouve bem distante Sempre traçando seu próprio itinerário Ele cruza a madrugada Lá vai o lobo da estrada Lobo da estrada Segundo as lendas do Brasil rodoviário Nunca se viu um cavalo tão poçante E os motoristas depois da ultrapassada Desejam boa sorte Ao lobo da estrada Lobo da estrada E o vento frio do cerrado Ensinou-lhe uma canção Que vai de encontro ao coração De tudo que é menina De Goiânia, Ribeirão De Campo Grande até Londrina Elas querem a garupa Como o rei da morenada Lá vai o lobo da estrada Lobo da estrada Quando ele passa em frente às casas de família O pai obriga a filha A dormir antes do horário Que a mãe aflita Aperta logo o seu rosário Leza até sumir ao longe Acenando no horizonte Lobo da estrada Lobo da estrada E os motoristas depois da ultrapassada Desejam boa sorte Ao lobo da estrada Lobo da estrada E o vento frio do cerrado Ensinou-lhe uma canção Que vai de encontro ao coração De tudo que é menina De Goiânia, Ribeirão De Campo Grande até Londrina Elas querem a garupa Como o rei da morenada Lá vai o lobo da estrada 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 Você está ouvindo Clube do Caipirão Mais uma pausa ligeira, eu sinalizo no Kim, eu vou ali e já volto Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia Clube do Caipirão O maior programa sertanejo raiz do rádio Já estamos de volta com o nosso Clube do Caipirão, ótima terça pra você, bom dia! Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja Clube do Caipirão Abrindo o baú da música sertaneja, vamos ouvir Zé do Cedro e João do Pinho Exemplo de Cão Conheci um milionário, morador de uma mansão Muro alto rodeava quase todo o quarteirão Um casal de capa preta, sangue apura do alemão Vigiava a grande casa Desde os fundos até o portão Quando a cachorra criava, oh meu Deus que judiação O povo se admirava com a atitude do patrão Ele ia na ninhada fazer a separação As fêmeas ele matava Só os machinhos que não Eu uní, ela criou Lá no canto do porão Ele foi já logo cedo fazer a separação Encontrou quatro machinhos Encontrou quatro machinhos Na ninhada lá no chão Por não ver nem uma fêmea Sorriu de satisfação Como é a natureza, vejo o instinto do animal A cachorra foi esperta dando exemplo fatal Escondeu suas filhas lá no fundo do quintal Quando foi no outro dia Ele ouviu choromingar Ele foi pra chegar perto Mas não pôde aproximar A cachorra embraveceu Fez seu dono respeitar O que Deus pôs neste mundo Só ele pode tirar O exemplo da cachorra Foi pra ele uma lição Ela fez papel de gente E ele papel de cão O melhor da nossa raiz Clube do Caipirão Não falei o nome dela Perto de mim Não falei por que se não Clube do Caipirão Eu tempo de novo Tornei-me um ébrio por um falso amor Que me arrasta pro fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversas Somente eu sei a dor amarga que estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aquele que me condena Se aquele que me condena tivesse agora O amor de sua vida nos braços de outro Seria um ébrio a mais um mundo a vagar Jamais pensaria em me condenar Estaria assim como eu quase louco Não falei o nome dela Clube do Caipirão Não falei por que se não Clube do Caipirão Eu bebo de novo Clube do Caipirão Tornei-me um ébrio por um falso amor Que me arrasta pro fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversas do povo Somente eu sei a dor amarga que estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aquele que me condena tivesse agora O amor de sua vida nos braços de outro Seria um ébrio a mais um mundo a vagar Jamais pensaria em me condenar Estaria assim como eu quase louco Clube do Caipirão No jeito, a fazenda Essa moda é com peão Brasil e parente Contra a história, a continuação daquela história da moda do preto de alma branca Vamos recordar A fazenda liberdade este fato acontecia O gado lá da fazenda os peões não reuniam O fazendeiro assustado com aquela selvageria Por mais que os peões tentassem Demonstrando muita classe A boiada não obedecia Sabendo desta notícia o meu burrão arriei Viajei quatorze dias e no fazendão cheguei Atravessei o varjão com o casarão Me deparei na janela da contenda Vi uma formosa prenda Tirei o chapéu e cumprimentei Da mangueira o patrão gritou Que quer negrinho Se veio pedir serviço Pode pegar seu caminho Sua filha disse papai Contrate o rapazinho Atendendo o pedido Do seu anjinho querido Pode ficar caboclinho Reuna toda boiada Gritou de longe o patrão Os peões lá da fazenda me faziam gozação Subi naquele palanque no meio do mangueirão Repiguei o meu berrante E dentro de alguns instantes O gado servou o mangueirão Como foi que conseguiu? O patrão me perguntou Reúne todo o meu gado que há anos se arribou Eu lhe disse Eu lhe disse é muito simples Vou dizer para o senhor Sou filho do preto velho Com o pantaneiro fez duelo E assim a vinha salvou O melhor da nossa raiz Clube do Caipirão Com a viola no peito Através do meu cantar O filho de Santa Adélia O filho de Santa Adélia Eu vou homenagear Seu nome Antônio Pereira Conhecido Cebolão A sua bondade é grande Por isso seu nome expande Por toda a nossa região Eu sei que em berço de ouro O Cebolão não nasceu Trabalhou até na roça Mas com luta ele venceu Sua vida é um livro aberto Seu sonho já foi ao chão Na vida ele se oferece Deus ajuda quem merece Quem tem um bom coração Palmos tombos pela vida Cebolão também sofreu Mas com sua competência E muita fé ele venceu Seja pobre ou seja rico Pra ele é o mesmo valor Pois ele foi operar E hoje é um forte empresário O Caipirão labrador O seu estacionamento É o maior da região Comprei e vendi automóveis Camionete e caminhão Seu sucesso é merecido Por ser um bom cidadão Cheguei ao fim no compasso E aqui deixo um forte abraço Ao amigo Cebolão Clube do Caipirão Quando te perdi Não compreendi Tua ingratidão Fiquei a cismar Sem me conformar Com a solidão A nossa casinha Na beira da linha Tão triste ficou Só o teu perfume Fazendo ciúme Foi o que restou Teu procedimento Me fez infeliz Deixando em meu peito Uma cicatriz Alte e verde braço Com um novo amor Não sei como pude Suportar a dor Dizem que a gente Não deve chorar Se um falso amor Nos abandonar Mas não me contive O que aconteceu E chorei baixinho O carinho teu Hoje passa um ano E o desengano E a desilusão Tiveram fim Ao chegar pra mim Nova ilusão No jardim do amor Uma nova flor Veio florescer Trazendo bonança E nova esperança Para o meu viver Eu sei que amá-los Vem para bem Um amor se vai Outro logo vem Como não há mal Que não tenha fim O que me fizeste Foi um bem pra mim Não venho pedir Não venho implorar Vim aqui somente Para lhe contar Que não me interessa Mais o teu amor Pois tenho comigo Uma nova flor Clube do Caipirão Palango benço, Caipirão! Pra você que gosta Dessas modas Que a gente roda aqui no programa Nós temos um pendrive Só de modão Do Clube do Caipirão Com muitos sucessos Do nosso cancioneiro E ó, também temos agora Pendrives De outros estilos musicais Manda mensagem No WhatsApp Código de área dezoito Nove, nove, meia, quatro, três Treze, oito, sete Nove, nove, meia, quatro, três Treze, oito, sete Pendrive no seu melhor estilo Peço o seu agora mesmo Nove, nove, meia, quatro, três Treze, oito, sete Defendendo a tradição Clube do Caipirão Vamos que vamos, Luquinha Sinaliza que tem mais moda Pra gente ouvir Uma pausa ligeira Eu vou ali e já volto Você está ouvindo Programa Clube do Caipirão Com Luiz Henrique Pelícia Clube do Caipirão O maior programa sertanejo raiz do rádio É o nosso Clube do Caipirão Defendendo o nosso cancioneiro rural A música tradicional Pelo rádio Obrigado pelo carinho Da sua sintonia Você está fazendo Uma viagem Pela história Da nossa música sertaneja Clube do Caipirão E hoje Dia do Santo Antônio Dia do Santo Casamenteiro Vamos ouvir com Newton Lamas Muito pedida hoje essa moda Pedido a Santo Antônio O meu Santo Antônio Tenha pena, tenha dó Tô ficando velho Tô ficando só Tô ficando velho Não posso ficar solteiro Quero uma mulher No Santo Casamenteiro Oh, meu Santo Antônio Tenha pena, tenha dó Tô ficando velho Tô ficando só Tô ficando velho Não posso ficar solteiro Quero uma mulher No Santo Casamenteiro O peixe precisa da água E a beleza da flor Eu preciso me casar Não importa com quem for A fumaça faz as nuvens Que a chuva derramou Feiticeiro Feiticeiro Faz trabalho Eu quero é fazer amor Oh, meu Santo Antônio Tenha pena, tenha dó Tô ficando velho Tô ficando só Tô ficando velho Não posso ficar solteiro Quero uma mulher No Santo Casamenteiro Tô ficando velho A fumaça faz as nuvens Não importa com quem for A fumaça faz as nuvens Que a chuva derramou Feiticeiro faz trabalho Eu quero é fazer amor Oh meu santo Antônio Tenha pena, tenha dó Tô ficando velho Tô ficando só Tô ficando velho Não posso ficar solteiro Quero uma mulher Meu santo casamenteiro Oh meu santo Antônio Tenha pena, tenha dó Tô ficando velho Tô ficando só Tô ficando velho Não posso ficar solteiro Quero uma mulher Meu santo casamenteiro Oh meu santo Antônio Tenha pena, tenha dó Tô ficando velho Tô ficando só Tô ficando velho Tô ficando só Tô ficando velho Não posso ficar solteiro Quero uma mulher Tô ficando só Tô ficando velho 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 Viva aquele negrinho Rodeado de carinho Todos lhe queriam bem Quando o povo lhe cercava Parafuso não negava Um sorriso pra ninguém No lugar que ele cantava, o povão aglomerava, para ouvir o seu repente Além de bom repentista, era também humorista, divertia toda a gente Na cidade ou na fazenda, onde houvesse uma contenda, era sempre convidado Nas pousadas do divino, velhos moços e meninos, amanheciam acordados Tietê, Capivari, Sorocaba, Tatuí, Laranjal, Botucatu Em qualquer localidade, era ele na verdade, o Belé do Cururu Depois de tantas viagens, tantas noites na friagem, parafuso adoeceu E mesmo estando doente, ele cantava contente, nunca retrocedeu Mas um dia eu me lembro, naquele dois de dezembro, a sua hora chegou A região toda chorava, quando o rádio anunciava a morte do cantador Aquela tarde chuvosa, uma multidão chorosa, cabisbaixa e contristada Carregava seu artista, o maior dos repentistas, pra derradeira morada No mundo tudo se acaba, a linda vira se gaba, perdeu mais um trovador O negrinho idolatrado, que também foi convocado pra seleção do senhor Clube do Caipirão Fala Caipirão E a Juju vem trazendo um cafezinho pra gente, um golinho só Juju Aí ó, cafezinho é pão, cafezinho e moda sertaneja, é coisa boa hein Defendendo a tradição, programa Clube do Caipirão O Luquinha sinalizou, tem moda no jeito, vamos ouvir com os irmãos divino O filho do diabo Este caos aconteceu no estado da Bahia Severino de Arbuquerque, sua esposa era Luzia Ele era um valentão, só gostava de arrelia Com dez anos de casado, nenhum filho não queria Por causa de não ter filho, eles brigavam todo dia Um dia de tardezinha, a mulher pegou a dizer E que vale teu marido, e não ter gosto pra viver Se Deus me mandasse um filho, que bom que há dia de ser Severino ficou bravo, ele falo sem querer Só se for filho do diabo, eu arranjo pra você Severino disse aquilo, e saiu muito pesado Foi andando pela estrada, num lugar arretirado Encontrou um menininho, tão bonito e tão corado Lá na beira do caminho, ele estava abandonado Trouxe o menino pra esposa e teve pena do coitado A mulher ficou contente, quando viu o garotinho Ela foi pegar o pente, pra pentear seu cabelinho Tomou susto de repente, quando viu os dois chifrinhos Não sabia essa inocente, que o menino era um diabinho Mesmo assim ela disse, ele vai ser o nosso filhinho Quando ela disse isso, uma voz da respondeu De pé na beira da cama, o diabo apareceu Na presença do chifruto, foi que o palentão tremeu O diabo virou e disse, esse menino é meu Carregou ele nos braços e os dois desaparecer Programa Clube do Caipirão Tá na hora de levantar, compadre, acorda, Zé Levanta, empiastro, vai trabalhar Aí eu manhei da nu Cê não me ouviu não, Zé Eu disse que tá na hora de acordar Eu disse, acorda e levanta, ó O tempo vai passando, o dia vai clareando Vamos levantando Para mais uma Jornada Sertaneja Aqui com o Clube do Caipirão Acorda, homem, tá na hora, Zé Acorda Vamos trabalhar? Tá na hora, bom dia Clube do Caipirão O programa do modão Caiola dirá seu nome da canção Vamos ouvir com Maurício, Máriozinho e Voninho Os filhos de Goiás Eu estou desesperado, quase louco e enciumado Meus colegas estão de flecha com a minha namorada Eles vão me criticar, depois que eles conquistar minha prendinha dourada Eu estou desesperado, quase louco e enciumada Meus colegas estão de flecha com a minha namorada Eles vão me criticar, depois que eles conquistar minha prendinha dourada Oh meu amor, vem Me peça, meu amor, vem Neste mundo sem você eu não sou ninguém Vou mandar fazer de aço toda coberta de bronze Uma gaiola bem feita e prender os meus rivais E depois de tudo pronto vou mandar encassoar E depois de tudo pronto vou mandar encassoar Os cem mil quilos de chumbo e jogar dentro do mar Vou mandar fazer de aço toda coberta de bronze Uma gaiola bem feita e prender os meus rivais E depois de tudo pronto vou mandar encassoar Os cem mil quilos de chumbo e jogar dentro do mar Oh meu amor, vem Me peça, meu amor, vem Neste mundo sem você eu não sou ninguém Oh meu amor, vem Me peça, meu amor, vem Neste mundo sem você eu não sou ninguém O melhor da nossa raiz Clube do Caipirão Uma super terça-feira, bom dia! Morena, faceira, cabelo ondeado Da cintura fina e andar requebrado Teu jeito fogoso me deixa doidado Perfeita de frente e por trás de orado Morena, eu quero ser teu namorado Morena, faceira, que tanto me encanta Meus olhos te veem, meu coração balança Em pé me zonzeia o teu par de anca As perna, bambeia, o negócio levanta E a minha cabeça só pensa e descansa Morena, faceira, do rosto marcante Da pele mimosa, cheiro estonteante Sorriso maroto, lindo e fascinante Teus lábios de mel e feitiça bastante Os teus olhos brilham mais que diamante Morena, faceira, alegria me traz Se você tá longe, se você tá longe Eu sofro demais A tua beleza é que me satisfaz Igual a você, não pode haver mais Uma obra igual essa, só Deus é que faz Morena, faceira, da cor de amora Preciso te ver amanhã sem demora O meu coração tem saudade e chora Pelo amor, morena, me corta de espada E vencer a mulher desse alguém que te adora Você ouve Clube do Caipirão Balango benço, Caipirão Pra você que gosta dessas moras Que a gente roda aqui no programa Nós temos um pendrive só de modão Do Clube do Caipirão Com muitos sucessos do nosso cancioneiro E ó, também temos agora pendrives De outros estilos musicais Manda mensagem no WhatsApp Código diário 18 9-9-6-4-3-13-8-7 9-9-6-4-3-13-8-7 Pendrive no seu melhor estilo Peço seu agora mesmo 9-9-6-4-3-13-8-7 Defendendo a tradição Clube do Caipirão O Luquinha sinaliza que é hora do intervalo Um coicinho só Eu vou ali e já volto Você está ouvindo Programa Clube do Caipirão Com Luiz Henrique Pelícia Clube do Caipirão Já estamos de volta com o nosso Clube do Caipirão Uma ótima terça pra você Bom dia! Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja Clube do Caipirão É, e hoje é dia de Santo Antônio Santo Casamenteiro Vamos ouvir com as irmãs Elens Santo Antônio Tá tão difícil, tão difícil de encontrar Eu tô querendo, tô querendo namorar Já fiz promessa, fiz novena pra casar Mas Santo Antônio tá querendo descansar Tá tão difícil, tão difícil de encontrar Eu tô querendo, tô querendo namorar Já fiz promessa, fiz novena pra casar Mas Santo Antônio tá querendo descansar Se tem pra nós, se tem pra elas, tanto faz O importante é encontrar um bom rapaz Se tem cabelo, é gordinho ou é careca Se é baixinho, compridinho, não interessa Barriga gudinha, o que é que tem, o que é que há Eu tô querendo, tô querendo namorar Tá tão difícil, tão difícil de encontrar Eu tô querendo, tô querendo namorar Já fiz promessa, fiz novena pra casar Mas Santo Antônio tá querendo descansar Pode ser feio ou bonito, vem que tem Se for boneca, vira amigo bom também Se não tem eles, fica tão sem graça a festa Viver sem eles dói mais que injeção na testa Se for perfeito, a gente dá show na cozinha Se for tranqueira, prefiro ficar sozinha Tá tão difícil, tão difícil de encontrar Eu tô querendo, tô querendo namorar Já fiz promessa, fiz novena pra casar Mas Santo Antônio tá querendo descansar Tá tão difícil, tão difícil de encontrar Eu tô querendo, tô querendo namorar Já fiz promessa, fiz novena pra casar Mas Santo Antônio tá querendo descansar Tá tão difícil, tão difícil de encontrar Eu tô querendo, tô querendo namorar Já fiz promessa, fiz novena pra casar Mas Santo Antônio tá querendo descansar Tá tão difícil, tão difícil de encontrar Eu tô querendo, tô querendo namorar Já fiz promessa, fiz novena pra casar Mas Santo Antônio tá querendo descansar Clube do Caipirão Como vai você? Ainda estou aqui Quase morto de saudade Vou tentando resistir Como vai você? Ainda estou aqui Vou remando contra o vento Vou tentando ser feliz Mas eu te amo Amo Tô sofrendo, tô vivendo Por viver Mas eu te amo Amo É uma barra esta casa Sem você Sem você Já nem sei mais o que faço Já tentei de tudo pra tirar de mim Este amor que me tortura Que me deixa louco Me machuca sim Tô sofrendo aqui sozinho Vendo da vidraça A solidão da rua Morto de saudade Sua Morto de saudade Sua Como vai você? Ainda estou aqui Vou remando contra o vento Vou tentando ser feliz Mas eu te amo Amo Tô sofrendo, tô vivendo Por viver Mas eu te amo Amo É uma barra esta casa Sem você Sem você Sem você Já nem sei mais o que faço Já tentei de tudo pra tirar de mim Este amor que me tortura Que me deixa louco Me machuca sim Tô sofrendo aqui sozinho Vendo da vidraça A solidão da rua Morto de saudade Morto de saudade Sua Morto de saudade Morto de saudade Sua Clube do Caipirão Palango benço Caipirão Muito bem Agora eu quero convidar você Pra curtir a nossa página No Facebook Clube do Caipirão Também siga a gente No Instagram No Clube do Caipirão Canal do Youtube Se inscreva Ative o sininho E receba as notificações Sempre a gente tá postando Umas novidades lá Beleza? Defendendo a tradição Programa Clube do Caipirão Essa também marcou Muito pedida na programação Vamos ouvir com Jacó e Jacózinho Sete irmãos Clube do Caipirão Éramos sete irmãos Criado no interior Fazendo grande sucesso Duas duplas de valor Mas a morte traiçoeira Sem piedade levou Cinco artistas Dois sete Resta só Nós dois nos cantou Chora, viola, sentida Chora, viola e violão A falta dos companheiros Chora aqui nas minhas mãos Jacó primeiro e segundo José, João e Sebastião Três morreu acidentado Dois morreu no coração Todos na flor da idade Ó meu Deus, queijo de ação Aceite a nossa homenagem Através desta canção Chora, viola, sentida Chora, viola e violão A falta dos companheiros Chora aqui nas minhas mãos Dos meus irmãos que morreram Para vocês conto agora As saudades que eu sinto Cada dia só piora Querem saber como estou A solidão me devora Nossa mãe não se conforma Até hoje ainda chora Chora, viola, sentida Chora, viola e violão A falta dos companheiros Chora aqui nas minhas mãos Deus repartiu a família Eu acho que Deus não erra Eles cantam lá no céu Nós cantamos aqui na terra O barco ainda não para A metade do caminho Somos amado e Antônio Somos jargóis e arcozinho Chora, viola, sentida Chora, viola e violão A falta dos companheiros Chora aqui nas minhas mãos Clube do Caipirão É a nossa história resumida em músicas Falando bem isso, Caipirão Para você que gosta dessas modas Que a gente roda aqui no programa Nós temos um pendrive só de modão Do Clube do Caipirão Com muitos sucessos do nosso cancioneiro E ó, também temos agora pendrives De outros estilos musicais Manda mensagem no WhatsApp Código de área 18 9-9-6-4-3-13-8-7 9-9-6-4-3-13-8-7 Pendrive no seu melhor estilo Peça o seu agora mesmo 9-9-6-4-3-13-8-7 Defendendo a tradição Clube do Caipirão Jacarandá, o nome da moda clássica Com Valdeiri e Misael O troco frondoso do Jacarandá Na estrada onde o vento faz nuvem de pó Divide a distância meu mundo e o dela Sozinha ela vive ouve o tom só Os nossos dois nomes na hora do adeus Gravamos no troco do Jacarandá E desde esse dia não sei onde estou E aquela que amo não sei onde está Meu Jacarandá, meu Jacarandá Meu mundo é tão triste do lado de cá Será que ela está, será que ela está Por mim esperando do lado de lá A doce esperança morreu para nós No verde das folhas do Jacarandá Refúgio nas tardes dos raios de sol Morada do triste cantor sabia Talvez que em seu tronco a casca cresceu Meu nome e o dela o tempo apagou Talvez que a lua cansada da noite Desceu do espaço e ali continuou Meu Jacarandá, meu Jacarandá Meu mundo é tão triste do lado de cá Será que ela está, será que ela está Por mim esperando do lado de lá Talvez que haja espinhos cobrindo seu tronco Peninos de aves por sobre seus nós Caindo dos galhos eu vejo o passado A se balançar em seu tronco se posse Meu Jacarandá de raízes profundas Eu busco umidade no peito do chão Também minha mágoa arranca umidade Em forma de pranto do meu coração Meu Jacarandá, meu Jacarandá Meu mundo é tão triste do lado de cá Será que ela está, será que ela está Por mim esperando do lado de lá O melhor da nossa raiz Clube do Caipirão Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que você faça Não tem jeito, eu me sinto idiota Esqueça pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Pede arrego, pede volta Muda de vida Muda de vida ou vai me perder Seja comigo que sou com você Você está perdida e não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Não seja perdida e aprenda a viver Muda de vida Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que você faça Não tem jeito, eu me sinto idiota Esqueça pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Pede arrego, pede volta Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Você está perdida e não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida ou vai me perder Seja comigo que sou com você Não seja perdida e aprenda a viver Muda de vida Clube do Caipirão Bem meus amigos, chegamos ao final do Clube do Caipirão A sonoplastia foi do Zé Luquinha A assessoria e produção da Dona Juju Em nome dessa equipe maravilhosa Eu agradeço você pelo carinho da sintonia e audiência Aqui para com o nosso programa de rádio Eu sou Luiz Henrique Felícia Amanhã a gente está de volta Fique com Deus e até mais